Oi gente, essa semana o Parlamento Europeu aprovou um regulamento novo que vai impedir a importação de produtos agrícolas oriundos de regiões desmatadas depois de dezembro de 2020. É um programa considerado pelo mundo inteiro, mas enfaticamente pela própria Europa, como programa de defesa do meio ambiente. Não vai defender coisa nenhuma do meio ambiente, porque não vai impedir o desmatamento, favoravelmente ou negativamente. Mas será um problema para todos nós, no Brasil, na Argentina, na Indonésia, outros países que exportam produtos agrícolas para a Europa. Os produtos foram proibidos dessa condição. Cacau, café, madeira, soja, milho. Foram proibidos também carne bovina, carne de suína, carne de frangos, carne de caprino. Foi proibido também borracha. Vários produtos que nós somos importantes exportadores para a Europa e para o mundo inteiro. Essa regra impede que a Europa compre esses produtos oriundos de área desmatada depois de dezembro de 2020. E para que a gente possa exportar, tem que comprovar com um monte de documentos burocráticos que aquela produção não é feita em área desmatada depois. Quer dizer, no mínimo, isso vai gerar uma despesa adicional para nós, para todos os rurais brasileiros. Uma despesa chata, difícil e burocrática. Quais são os problemas? O que falta para isso entrar em vigor? Primeiro, foi o Parlamento Europeu que resolveu. Mas agora, cada um dos 27 países da Europa tem que sacramentar o acordo e considerar que o acordo é para valer. Segundo, mesmo com tudo não desacramentado, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, pode achar que isso é uma barreira não terifária, uma barreira de caráter ambiental para proteger os produtores europeus, como de fato é mesmo. Terceiro, se for aprovado pelos sete países e se a OMC aceitar, esse documento, ou essa cláusula, passa a fazer parte integrante do acordo europeu-mercossul, que é um acordo fundamental para a Europa e para nós que no Brasil, nos países do Mercosul. Então, de qualquer forma, é um complicador para a produção agrícola brasileira, para as exportações brasileiras. E, claramente, tem interesse dos produtores europeus.